Programa No Mundo do Samba, o samba ao vivo e a cores pela internet, sob comando de Raul Machado, o comunicador, todos os sábados a partir das 16h30 na Just TV. E ao meu lado ele que já é novo assim, mas já é velho no samba, porque já está ralando com a gente há bastante tempo, presidente da escola de samba Tom Maior, Marco Antônio da Silva, a gente fala esse nome e o pessoal fala, poxa, eu não sei quem é o Marco Antônio da Silva, a gente fala quem é o Marquinhos da Tom Maior, com certeza vai lembrar dessa figura. Só falar Marco com K, o pessoal já se identifica aí. Marquinhos, de coração, muito obrigado. Legal, boa tarde. Não é fácil, gente, ter um presidente de uma escola de samba pós-carnaval já com a gente ao vivo. De coração, muito obrigado pela presença. A gente que agradece o convite, é um grande prazer estar aqui, aos internautas aí, estamos aí à disposição. É só obter bronca aí que a gente vai responder as perguntas aí, rapaziada. Tom Maior, sem quadra de novo? Que história é essa? Por incrível que pareça, né? Já não é novidade, né? Infelizmente, nós estamos numa área muito nobre, uma área difícil e a gente foi aí surpreendido pelo avanço aí da construção civil. Nosso quarteirão todinho lá são nove imóveis que foram vendidos para a construção de um prédio comercial. E aí a gente está aí, mais uma vez, na Voa da Marguda, sem teto, nós estamos procurando o nosso espaço. Eu tenho certeza que nós vamos achar um espaço ainda melhor, porque cada mudança que a Tom Maior sofreu, apesar de serem várias e bastante complicada, sempre foi para melhor. Então a gente tem certeza que essa mudança novamente vai nos trazer um espaço melhor e quem sabe definitivo. O programa parabenizá-lo pela iniciativa, nós precisamos mesmo de mais veículos que possam divulgar, que possam comentar o nosso carnaval. Queria fazer só um detalhezinho, o Carlão falou bem aqui, o carnaval de São Paulo está nivelado por cima hoje. Hoje, qualquer escola que disputa o título, ela também pode cair. Você vê que eu fiquei em quinto lugar num ponto só da campeã. E de repente a Águia de Ouro caiu dois pontos apenas atrás. Então, quer dizer, está muito bom o carnaval, o nível está muito forte. E eu acho que isso é resultado disso mesmo que o Carlão falou, de uma série de coisas, da organização, da profissionalização. E eu acho que esse é o caminho para que a gente possa ter realmente o maior carnaval do Brasil. Sabe? E o presidente, então, ele não tem simpatia nenhuma. Não tem simpatia nenhuma. A gente morre de amor por ele, porque ele é uma das pessoas mais simpáticas que existe no samba. Hoje, no nosso programa Tom Maior, e a gente já começa com ele, que é o presidente. Um dos presidentes, olha, todos os eventos do Carnaval de São Paulo, eu encontro ele. Eu estou fazendo matéria nas quadras das co-irmãs e sempre está lá com um sorriso estampado no rosto. E recebe sempre a nossa equipe com uma simpatia, um carinho impressionante. Marco Antônio, Marquinho, presidente, salve, salve. Boa tarde, boa tarde aí aos internautas, boa tarde Raul, boa tarde Silva, boa tarde Mundo do Samba. Grande prazer mais uma vez estarmos aqui falando da nossa querida Tom Maior, falando do samba, falando do Carnaval de São Paulo. Eu tive duas emoções na Tom Maior. Como componente, que foram poucos anos, foram apenas quatro desfiles. E como presidente já são, eu vou para o 25º. Como componente, o primeiro, sem dúvida nenhuma, porque a emoção de desfilar pela primeira vez em uma escola de samba, é uma coisa muito louca, eu tinha 13 anos, foi o Carnaval de 1980. A Tom Maior falou de quatro séculos de modas e costumes, na Avenida Tiradentes, Grupo 2, aquela dificuldade toda, saudosa Tiradentes, para mim é inesquecível. O primeiro desfile, para mim, é inesquecível, até hoje, a emoção. E como presidente da Tom Maior, por coincidência também, eu recebi nesse Carnaval um prêmio, que eu não sei se foi inédito, se ele já existia, mas não existiu mais, que era um prêmio que a FESEC fazia, onde eu recebi também o troféu de melhor presidente. Que foi justamente o Carnaval que levou a Tom Maior para o grupo especial, depois de 22 anos quase. E foi o primeiro Carnaval da minha gestão de grupo especial, acesso ao grupo especial. E justamente no ano atípico, que a Tom Maior foi despejada, para você ter uma ideia, há cerca de 35 dias do Carnaval, a prefeitura despejou o barracão da escola, picou, cortou tudo, jogou como se fosse sucata. E até o seu Brasil me mandou lá um monte de sucata, falou, olha, é o nicho que eu ia jogar fora, eu vou jogar fora do seu barracão. Eu falei, serve, porque realmente foi muito difícil. E a escola se superou, com 30 dias conseguiu fazer o barracão, do zero, do zero mesmo. Obviamente que era uma outra época, 12 anos atrás, né? Mas isso marcou muito, porque foi muito difícil. O meu orgulho será minha querida, de ver despilar na avenida, o dia... O meu orgulho será minha querida, de ver despilar na avenida, o seu Brasil me mandou, o meu orgulho será minha querida, o seu Brasil me mandou, sou mor maior que o coração de Rifle. Em nome do Pai, em nome do Pai, eu sou amado, amadorizador, abrindo a lua de bebê, recebido nas cabeções de um grande amor. Se a salva e a terra não nasceu, só o explorador tem os restos de regras, no caminho do mar, na imigração, na formação desse mundo vencedor. E no rato, a barriga, nesse lindo pedaço da nação, como a catedral, terra da natureza, chama a represa, a ponte da vida, Se a salva e a consciência, no futuro, Deus é para a saída, o mar da terra não, que era a natureza, chama a represa, a ponte da vida, quando o coração da consciência, no futuro, Deus é para a saída, é você, é você, a cidade que engorda a esperança, é você, é o futuro, Deus é para a esperança. Para a nossa oficial, o lado da terra não nasceu, o prazo da terra não, na imigração, a alma dointe cedo inteiro, a cruz a terra cheia de corpos, do marzo, tu és a capitão, verso moderno, na luta social e brilha, brilha, Tanto alto uma estrela, brilho um lar Iluminamos o nosso país, que lutou no ideal Sem medo de ser feliz Meu canto, meu canto, meu canto vai ecoar A dor, com dor, com dor, com dor de coração A dor, com dor, com dor, com dor, com dor Só cantar, na flor e do meu caminho Meu canto, meu canto, meu canto vai ecoar A dor, com dor, com dor, com dor, com dor A dor, com dor, com dor, com dor, com dor Só cantar, na glória, com dor, com dor, com dor Em correndo do mar, com dor, com dor, com dor A brisa do grande desejoso No lugar do de ser feliz O braço, o braço, o braço, o braço, o braço. O braço, o braço, o braço, o braço. O braço, o braço, o braço. O braço, o braço, o braço. O braço, o braço. O braço, o braço, o braço. Muito pouco. Muito pouco. Foi assim, o prejuízo foi mais de tempo, atraso e tal. Mas está tudo bem. Na verdade, o que eu tenho que dizer é agradecer a nossa comunidade, agradecer as pessoas que, independente de qualquer coisa, está sempre com o alto maior. Boa tarde, internauta ligada aqui na Just TV, começa mais uma edição do programa No Mundo do Samba, os bastidores do samba e do carnaval para você. Inegavelmente, nós não poderíamos deixar de dedicar esse programa ao eterno presidente Marquinhos. Você que acompanha o carnaval, você que acompanha o carnaval, você que acompanha o samba, sabe da dor, sabe da tristeza. Nesta última segunda-feira, perdemos Marquinhos, presidente, eterno presidente da Tom Maior. Um jovem, um jovem que batalhou muito pelo samba e pelo carnaval e que agora está lá do céu olhando o mundo do samba. Esse programa, eu não tenho muitas palavras. Fizemos aí um vídeo com alguns dos momentos do Marquinhos aqui no nosso estúdio, sempre irreverente, sempre brincalhão, sempre com aquele sorriso no rosto e aquela atenção incrível que ele tinha conosco. Nós perdemos não só o presidente da Tom Maior, não só o vice-presidente da Liga, independente das escolas de samba, mas, acima de tudo, um jornalista, acima de tudo, um apaixonado pelo samba e pelo carnaval, um dos presidentes mais simpáticos que atendia a produção do programa No Mundo do Samba e toda a imprensa do carnaval com muito carinho, com muita atenção. Esse é um sambista nato. E esse programa eu dedico a você, Marquinhos, que certamente do céu está olhando aqui por todos nós e quero deixar aqui o meu carinho, o meu abraço a toda a família Tom Maior, aos familiares do Marquinhos, nesse momento de dor, nesse momento de muita tristeza, mas a família Tom Maior perde um grande sambista. E nós aqui dedicamos esse programa de hoje a você, Marquinhos. Silva, boa tarde. Não é uma boa tarde porque com uma notícia dessa não tem como começar bem o No Mundo do Samba. Salve, salve. E você, internauta, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Mundo do Samba. Falar do Marquinhos é difícil, cara. É difícil porque é um irmão. Era um irmão. Não tenho, honestamente, não sei o que falar, não tenho o que falar. São poucas as vezes que isso aconteceu na minha vida, de eu não saber o que falar, de eu não ter o que falar. A única coisa que eu posso dizer é, continuamos te amando, Marquinhos. Eu sei que você está com Deus. Beijo, irmão. E como aquela frase sempre marcante do Marquinhos, quem corre atrás do que gosta não se cansa, nós vamos continuar aqui correndo atrás dos sonhos dos sambistas, da divulgação do carnaval na internet o ano todo. E esse programa é dedicado ao Marquinhos. Nós não poderíamos ter convidados tão especiais aqui nesse estúdio para dar sequência ao nosso projeto, mesmo com uma notícia triste dessas. Tenho a honra de receber aqui no estúdio, fechando o ciclo das campeãs do carnaval de 2011. Já passaram aqui pelo estúdio a campeã do grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. E voltava a grande campeã do carnaval de 2011, a Escola de Samba Vai Vai. Nesta tarde, eu converso com convidados especiais da Escola de Samba do Bixiga, a escola mais vezes campeã do carnaval de São Paulo. Tenho a honra de receber aqui no estúdio, ao meu lado, pela primeira vez no mundo do samba, vice-presidente da Escola de Samba Vai Vai, Renato Malucci. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês, é um prazer, obrigado pelo convite aí. Estamos aí sempre às horas. Passou imenso a receber a Renato Malucci, também aqui, ela que é secretária-geral e coordenadora dos projetos sociais da Escola de Samba Vai Vai, também pela... Calma, calma agora. Ela estava tensa, é ao vivo, ela estava nervosa. A grande Nilce López, boa tarde. Boa tarde, internautas, boa tarde a vocês todos. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, viu? Mas continua ainda nervosa, tá? Eu sou mais de bastidores. É de bastidores, mas trabalha muito e tem muitas coisas interessantes que nós vamos saber aqui hoje, de muita importância da Nilce também. Mas eu quero começar aqui com vocês. Hoje é um bate-papo bem descontraído. Você, internauta, que está acompanhando ao vivo nesse sábado, pode participar. Mande o seu recado, a sua pergunta, em tempo real. Tudo que chega aqui no computador da Just TV é encaminhado aos nossos convidados. Redes sociais, todas abertas. Twitter, Facebook, pode participar conosco. Renato Malucci, Nilce, agora que passou o Carnaval 2011, a música venceu, literalmente. Qual é o balanço desse Carnaval? O Carnaval de mais uma estrela, do 14º título da Escola de Samba Vai Vai. Um Carnaval tão competitivo, tão difícil, com muita chuva. Qual é o balanço que vocês fazem agora desse pós-Carnaval após o seu resultado, mais um título da Escola de Samba Vai Vai? Bom, Raul, sem dúvida nenhuma, o balanço é positivo. Você terminar um Carnaval com um campeonato é sempre gratificante. É o ápice, é o objetivo de todos nós. A Vai Vai, ela não tem como você não entrar com disputa. Para disputar o título é a nossa função. E o balanço é positivo. O Carnaval evoluiu, cresceu demais. Todo mundo sabe disso, cada vez mais competitivo. Hoje as escolas brigam e cada ano tem aquela obrigação, é a disputa necessária nas comunidades, em todo mundo. E a gente não podia deixar de ter colocado toda a nossa força nesse Carnaval de 2011. Um enredo brilhante que foi do maestro. E aproveitar toda a sinergia que foi muito legal, tanto da escola com ele, da comunidade. Então a gente procurou colher todas essas ideias e colocar isso na avenida para conseguir esse brilhante Carnaval. Para ficar ainda melhor, eu acho que na técnica nós temos algumas imagens do desfile campeão da Vai Vai. Eu vou pedir para que nós coloquemos essas imagens na tela enquanto nós vamos conversar aqui sobre o Carnaval de 2011. Pode deixar na tela para a gente relembrar esse desfile maravilhoso, maravilhoso, antológico, o dia amanhecendo de São Paulo. Saímos de dia, mas o brilho foi... Mesmo saindo de dia, a gente conseguiu manter o brilho aí para ficar mais bonito ainda. Miltes, você falou que estava nervosa aqui para participar do Mundo Samba, mas certamente acho que no dia do desfile aí vocês estavam mais nervosos do que hoje aqui, né? Fala a verdade. Bastante, bastante. A gente fica... A gente sai do barracão campeão, né? A gente entra na avenida com o pé direito, se sentindo campeão. Então, a gente fica bastante nervoso, a gente torce, a gente chora, mas dá certo como deu novamente e trouxemos a 14ª estrela para o nosso pavilhão. Olha, muitas perguntas já chegando aqui, os internautas, comemorando o título da Escola do Carnaval de 2011, mas a vida continua. Já que termina o Carnaval, já começa outro Carnaval. E eu tenho a pergunta do Murilo de São Paulo, quer saber do Malufinho, sobre a renovação de todos os segmentos da Escola para o Carnaval de 2012. Equipe toda fechada já para o Carnaval de 2012? Praticamente, Raul. A gente está com a diretoria, junto com o nosso presidente Neguitão, a gente se reuniu e mantivemos o nosso carnavalesco, Alexandre Lousada, mantivemos o nosso intérprete, Vander Pires, isso já está confirmado. E a base dessa comissão de Carnaval, que tinha a diretoria de Carnaval, está toda mantida. A gente está fazendo algum remanejamento dentro da escola, do que a gente achou, algum setor um pouco mais enfraquecido, e tentando melhorar, mas a base está mantida, e trazendo gente nova para agregar, só porque a equipe tem que aumentar. O trabalho é sempre maior, então a gente está sempre aumentando a equipe, mas a base está mantida. A pergunta do Roberto de São Paulo, pergunta sobre o Alexandre Lousada, que também fará no Carnaval de 2012, jornada no Carnaval Carioca. Isso. Muita internauta da Vaivai pediu para perguntar isso para você. Raul, pergunta para o Malufinho, se a Vaivai não vai ficar desguarnecida com o Carnavalesco, tem duas escolas lá no Rio e aqui em São Paulo. Não, estamos aqui com a Janaína, que é a diretora de Carnaval também, ela vai me ajudar a responder essa pergunta, mas a gente tem toda certeza que o Alexandre, ele vai desenvolver o enredo com a maior competência, que isso a gente sabe que ele tem, e da forma que ele puder, vir no nosso barracão, com certeza a gente sabe do compromisso que ele tem com a mocidade de Padre Miguel, com a Viradouro, mas o compromisso que ele tem com a Vaivai também é muito grande, isso que a gente quer deixar com os torcedores, e os simpatizantes, fiquem tranquilos, e esse medo que o Alexandre vai estar distante do Vaivai, isso não vai acontecer, o Alexandre vai estar bem próximo, tudo que for acontecendo vai estar sendo acompanhado por ele, e ele vai visitar nossos barracões da forma que for possível, e a diretoria de Carnaval já tem uma sinergia muito boa com o Alexandre, e o trabalho que ele desenvolveu aqui com a equipe dele foi um aprendizado muito grande para nós, então a gente aprendeu bastante, e isso vai dar sequência, e vai seguir para esse Carnaval de 2012. Bom, ele falou aqui, você internauta, nós não apresentamos ela, porque ela acabou de chegar aqui no estúdio, mas quero agradecer pelo carinho, por você ter vindo aqui neste sábado participar ao vivo, no mundo do samba, faz parte dessa comissão de Carnaval, da Escola de Samba Vaivai, faz parte desse elenco campeão do Carnaval de 2011, e já está trabalhando em Lucas até o Carnaval de 2012. Eu quero aqui agradecer a Janaína Soares, que é diretora de Carnaval da Escola. Muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço aí, e estamos aí já trabalhando sim, para o próximo Carnaval ser tão brilhante quanto esse, e até mais aí, né? Diretoria já pensando, a gente já se reunindo com o Carnavalesco, como estava o Malufinho dizendo agora, estamos nos preparando já, iniciando os primeiros passos, com o Alexandre, que está hiper comprometido conosco aqui, deixou seus braços, formamos uma equipe boa, já pessoas que trabalharam no ano passado, estão retornando esse ano conosco, graças a Deus essa energia está bem ativa, e estamos aí já colocando a mão na massa, iniciando esse trabalho. Uma pergunta que muitos internautas que acompanham o nosso programa, que acompanham o Carnaval, sabem, mas só que o programa é ao vivo, pela internet, para o mundo todo. Qual é a sua função, como diretora de Carnaval, o que você faz nessa comissão de Carnaval, eu falei que ela trabalha bastante, vocês vão entender por que agora, qual a sua função dentro da escola, entre várias funções, o que você coloca a mão na massa, no terá-lo? É, a diretoria de Carnaval, ela trabalha ali, linkada com o Carnavalesco, com a diretoria executiva, para propiciar que tudo aquilo, que foi planejado, idealizado, vá para a avenida no modo como tem que ser, que o visual não se perca, que a proposta seja seguida. E eu, como diretora de Carnaval, mais especificamente, trabalho diretamente com o contingente humano que entra na avenida, digamos assim, fantasia. Tudo que vai para a avenida, que a gente precisa viabilizar, fazer a produção disso, a criação, a materialização disso, eu, como diretora de Carnaval, faço a gestão, junto com o Lorival, para que isso se dê da forma como o Carnavalesco propõe, e deu a diretriz. Então, a gente trabalha buscando todos os elementos, seja aquela preciosidade daquela pedrinha azul, para o tom piscina, que fica verde de noite. Então, a gente trabalha para estar buscando exatamente, aquela particularidade, fazendo todo o contingente, sair da forma como tem que ser. É um trabalho árduo, porque a Vaivá é uma escola que tem muitas alas a seu cargo, é uma escola que gosta de acompanhar muito o trabalho da comunidade, é uma escola que a diretoria não deixa as coisas se perderem ou terceirizar muito, está sempre ali acompanhando, buscando, porque prima por uma qualidade, prima por uma comunidade. Então, a gente tem uma equipe, que trabalha nesse sentido, e a direção de Carnaval faz a gestão disso tudo, e o Lincoln, com o Carnavalesco e a diretoria executiva. Olha, pergunta aqui do Eduardo Camargo, de Itu, em São Paulo. Oi, Itu, muito obrigado pelo carinho de vocês. Ele fala sobre o quesito alegoria, que foi um quesito que a escola perdeu pontos nesse Carnaval de 2011. Qual o balanço a respeito, e o que a escola pretende para 2012 nesse setor? Alegoria. Bom, a alegoria, a gente aceita aí o erro que aconteceu, foi uma falha que ocorreu dentro do barracão, e a gente, da melhor forma possível, vai procurar corrigir, para que isso não aconteça. E isso poderia ter nos custado o Carnaval, e a gente tem ciência que é uma falha muito grave. E a gente vai sempre buscando corrigir os erros, e aperfeiçoando, para que isso não aconteça mais. Silva, colocar você na conversa. Pois é, a minha pergunta é para que os três respondam, ou um dos três. Quando se fala do Carnaval de 2011, se aborda que foi um Carnaval brilhante. Como é isso, para 2012, continuar brilhante? Me falem do enredo de 2012. Bom, Silvio, o que eu posso adiantar para você, de enredo de 2012, vai continuar brilhando. Na busca, sim, pois. Na busca. Interligado. A gente não vai esconder, que ele tem que ser brilhante mesmo. A gente vai abordar aí, foi uma ideia que partiu, um bate-papo meu, com o miguitão mesmo. A gente, antes mesmo do Carnaval terminar, a gente já estava pensando, e matutando o Carnaval de 2012. Manter o brilho. A nossa cabeça não para, a gente pensa nisso 24 horas por dia, até nas nossas casas. Em qualquer situação, a gente está pensando no dia a dia da escola. E surgiu a ideia de falar da mulher. Nós estamos aqui do lado de mulheres de peso da escola. O vai-vai é cercado de mulheres, né? E a mulher no Carnaval é um fator primordial. Então, a gente, com a situação que está o Brasil hoje, comandado por uma mulher, as mulheres se destacando nos setores, cada vez mais, a gente comentou de falar sobre as mulheres, e aí a gente, sem dúvida nenhuma, mandou esse slogan aí dos Mulheres que Brilham. E mais para frente vai vir mais algumas novidades aí para vocês sobre esse enredo. Mas é inevitável de falar que vão ser setores onde as mulheres se destacam, em alguns setores, e vai ser citado, e o foco é a mulher brasileira. Temos data já para o lançamento desse enredo, para a apresentação em formato de festa, para a comunidade, sinopse para compositores? Não, o enredo está sendo desenvolvido, e ele está nessa fase, essa é a etapa que ele está agora. E a data para o lançamento de enredo, a semana que vem, a gente já vai ter uma reunião que vamos definir essa data, provavelmente vai ser final de junho, a gente está batalhando para que seja isso. E aí, com certeza, todos vão ficar sabendo, todos vão ser convidados, e a data ainda vamos esperar mais uma semana para anunciar. Deixa eu fazer uma pergunta, você veio para o Vai Vai, essa é uma pergunta bem, você veio para o Vai Vai e você era bem garotinho, quantos anos você tinha, você lembra? Não me lembro quando eu fui para o Vai Vai, eu lembro mais ou menos, você nasceu no Vai Vai, eu me lembro quando eu ia na Tiradentes com meus pais, assistiu o Vai Vai, era bem pequeno mesmo. Olha, para fechar esse bloco aqui, que nós temos ainda Carnaval 2012, vamos falar muito de projetos sociais daqui a pouquinho com a Nilce, e mais questões técnicas de desfile com a Janaína, eu quero saber o seguinte, se vocês pudessem reeditar o enredo da escola, faz de conta que vocês são carnavalescos, o Neguitão liberou para vocês escolherem qual carnaval inesquecível que marcou a vida de vocês, e que vocês gostariam de ver de novo na Avenida, mas eu quero porquê, de cada um dos meus convidados aqui para fechar esse bloco, começar com o vice-presidente, o seu carnaval inesquecível da escola. Ah, o meu foi, realmente foi, acho que o primeiro que eu me lembro da Tiradentes, quando eu era garoto, era Jorge Amado, eu acho que foi em 82, 88. Quando começa assim, a não lembrar mais do ano, é porque é muita história. Aí tem história, viu? Aí tem história. A gente tem, foi o que mais marcou para mim, assim, mais antigo, né, os últimos, a gente tem uma relevância, mas esse é o que mais matou. Bom, a Niltz teve a chance de enquanto ele respondia, pensar, lembrar, colocar as emoções. O meu foi, Orunayê, O Eterno Amanhecer. Eu acho que mais por causa da melodia, o Red era muito lindo. Lembrou? Em 82? Acho que foi. 82? 82? Década de 80. Acho que sim. Década de 80. Década de 80. Bom, eu também estou aí na década de 80, o meu foi Água de Cheiro, porque foi o primeiro carnaval que eu desilei, então foi aquela emoção, aquela coisa toda, então Água de Cheiro seria o reeditado para mim. O meu carnaval mais grande. De tantos carnavales. É, de tantos. É difícil, você fez a pergunta, é difícil, né, Nil? Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu estava, inclusive, comentando isso antes de virmos para o estúdio, um carnaval que marcou, acho que para todos os sambistas, foi, acho que em 75, 76, que falava de Noel Rosa. 78? É. Noel, 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 essa linda noite é sua, o vai vai está em festa nesse carnaval de rua. Faz tempo, hein, faz tempo. No segundo, é, é muita história, sambas antológicos, uma escola com mais de 80 anos de tradição de história no carnaval paulistano, a escola mais vezes campeã no carnaval de São Paulo, doa quem doer. Mandar um abraço aqui para o presidente Neguitão, como é difícil trazer esse presente aqui no estúdio, mas eu não, presidente Neguitão, olha aqui, ele vai ver esse vídeo. Eu ainda vou trazer você aqui no estúdio, eu vou trazer, aproveitar aqui, mandando um abraço para toda assessoria de imprensa, de comunicação da escola de samba Vai Vai pelo carinho, em nome da Aurora, que é uma excelente profissional amiga, não vou falar muito que ela é minha amiga, mas ela é fantástica, parabéns pelo trabalho, a Vai Vai sempre na mídia. É campeã, né? Pode falar, fala aí, a única bicampeã do carnaval. A única bicampeã do carnaval. Para fechar esse bloco, daqui a pouquinho, parte 2, você que está acompanhando a reprise na internet, é só pular para o link, parte 2, eu quero dar um recado especial, falar de segurança, porque eu estou sabendo, Silva, que o Malufinho vai instalar na casa dele um monte, um monte de câmeras da OWL Security. Vai ser meu vizinho. É um monte, vai ser seu vizinho. Pois é, aqui eu falo de segurança, Malufinho, toda semana eu falo de segurança, que essa empresa, OWL Security, 15 anos no serviço de mercado de segurança, com variedade, qualidade, tecnologia, alarmes monitorados, rasteiramento veicular, circuito de TV interno, com visualização 24 horas na internet, e as imagens são todas gravadas e monitoradas pela central. É câmera que você pode colocar na sua casa, na sua empresa, no seu escritório, no seu apartamento, no seu carro, lá no barracão, vocês podem entrar no final de semana a câmera lá no barracão, mostrando tudo que está acontecendo. é OWL Security, e o mais importante, é o melhor preço de São Paulo. Essa empresa, que aqui está no nosso programa, todo sábado, cobre qualquer oferta. Faça a sua consulta hoje mesmo, e conheça todos os produtos, serviços, projetos, e promoções especiais, que a OWL Security oferece a você, internauta ligado no mundo do samba. www.owlsecurity.com.br, o atendimento é em todo o território nacional. 11 São Paulo, 2712 3042, na tela do seu computador, é dado o recado dessa empresa, que faz parte aqui, do programa No Mundo do Samba. Daqui a pouquinho, a gente volta, você que está acompanhando ao vivo, é tempo só para você, tomar uma água, e daqui a pouquinho, voltamos com mais No Mundo do Samba, e a grande campeã de 2011, Escola de Samba, vai, vai, para você. Programa No Mundo do Samba, o samba ao vivo e a cores, pela internet, sob comando de Raul Machado, o comunicador, todos os sábados, a partir das 16h30, na Just TV.